Vamos lá para a decisão do terceiro lugar no goleirinha 2x2. Tem algum favorito aí? A dupla de branco contra a dupla de amarelo. A princípio, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a equipe branca tem um pouquinho mais à frente, assim, de qualidade. O Didier Sempanturra, ele é esforçado, mas infelizmente ele não tem. Muito esforço e pouco talento. Pouco talento, coitado. Paulinho já foi à época dele, Paulinho já foi à época dele e mesmo agora que ele está sem Danone aí, complica um pouco para eles. Ali, o Inessa do Paraguai e o mini boleiro, os guri tem um pouquinho mais de qualidade. E tem corpo para fazer a proteção, isso é muito importante. Exatamente, se eles conseguirem usar o corpo. É a primeira vez que o gordinho leva vantagem. Prevaleça pelo Didier ser muito magro e conseguir manter um pouco mais o pique. Vamos ver, né, como é que vai ser essa disputa aí. Vai começar, vai começar. São dois minutos para saber quem fica com a medalha. Vamos nessa. Branco contra o amarelo. O juiz da partida, mini, mini boleiro, vai autorizar o início. Decisão do terceiro lugar. Vai começar aí a bola com a equipe de branco. Aí o mini boleiro tentou por cobertura, a bola acabou saindo. Didier. Paulinho Balaca, Didier bateu. Está afim de jogo, hein? Está afim de jogo. Está afim de jogo, a dupla de amarelo. Didier cobrou o lateral, colocou para o Paulinho Balaca. Aí o Didier tentou, chute a gol. A bola acabou batendo no adversário e saiu o lateral para a equipe de amarelo de novo. Aí o Didier. Paulinho Balaca, o chute, time de branco não consegue sair ali da defesa. Não consegue sair, eu falei, o cansaço pega, né? É, está pressionando o time de varelo. Paulinho Balaca girou, bateu na trave. De novo o Paulinho Balaca, colocou mais atrás para o Didier. Bateu em cima da bracação do mini boleiro e a bola acabou saindo. Vai ver o Didier. Vai tentar livrar para o chute. Livrou, mas bateu. A bola saiu pela linha de fundo. Dominando lá na frente o mini boleiro, tentou de calcanhar. A bola ficou no caminho, insistindo lá. O jogador Iniesta do Paraguai. Bateu, bateu em cima da bracação. Fica mais. Agora no campo de ataque o time de branco. Lembrando, se continuar assim, vai para o pênalti vendado. É, 0x0 por enquanto, ninguém colocou a bola na rede. Olha a falta em cima do Iniesta. E o juiz estava lá, o mini mini boleiro e marcou. Está atento lá, o mini mini boleiro. Foi falta. O time de branco vai lá para a cobrança. Mini boleiro bateu em cima. Do próprio companheiro. Bateu para a bola, Didier. E a bola acabou saindo pela linha de fundo. O mini boleiro bateu de calcanhar. Tem toda a qualidade do rapaz. Se faz, ia ser um baita de um gol, né? É verdade. Lateral para a equipe de amarelo. Didier vai para fazer a cobrança. Colocou ali no Paulinho Balaca. Olha só. E faz a verdadeira balaca. Dançando, pedalando e não deu em nada. Vamos para a decisão. No pênalti vendado já. É isso aí. Pênalti vendado. Será que alguém acerta? Olha, o Didier tem habilidade. Não está levando muita sorte na Olimpíada, mas tem habilidade, né? Ele, se tivesse feito um treinamento antes comigo, né? Porque eu sou professor, né? Então, de repente, ele teria mais qualidade para acertar o caminho do gol ali. É, vai lá o Iniesta. Iniesta do Paraguai. Olimpíadas do Boleiro para KTO. Vai lá, kto.com. Não esqueça. Faça sua aposta. Tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do Boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, amor e tradicione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super 11, tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Marera Barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e kto.com. São os parceiros da Olimpíadas do Boleiro aqui em Caxias do Sul. Iniesta do Paraguai para a primeira tentativa do... Pênalti com os olhos vendados. Lembrando aí que o maior campeão, que tiver mais medalhas de ouro, vai ganhar um prêmio de 3 mil reais. É, 3 mil reais. Vai ser destinado para alguma entidade carente de sua preferência. É verdade. Iniesta do Paraguai bateu longe do gol. Pênalti com os olhos vendados. E ganhar a competição com mais pontos. Portanto, vai ganhar um cheque de 3 mil reais a ser destinado para a instituição de caridade. Olimpíadas do Boleiro. A gente trazendo para você todas as emoções dessa competição com 15 provas. Aí o Didier. Olhos vendados. Nossa dupla de amarelo. Didier vai para a primeira tentativa. Vai botar a panturrinha dele para funcionar. Vamos ver se ele está bom de mira ainda. Vai ser autorizada a cobrança pelo mini-mini-goleiro. Está tentando achar a bola lá o Didier. Autorizada a cobrança. Didier vai bater de chapa para fora. É, não acertou nenhum. Até agora, neste jogo, nenhuma dupla. Agora vai o mini-boleiro para a cobrança. Olha os vendados. Fica completamente vendado mesmo? Não tem chance. Completamente vendado. A gente já deu uma checada antes nas vendas ali. Não tem como ver. E assim, o adversário que está vendando. Então, ele tem que ter a bom senso de olhar se o cara está vendo ou não. Com certeza que ele não enxerga nada. Mini-boleiro vai para a cobrança de mais um pênalti para os olhos vendados. Vai ser autorizado o mini-boleiro. Sentiu onde está a bola. Autorizada a cobrança. Bateu para fora. Ninguém acertou até agora. Como é que fica se ninguém acertou? A gente vai tentar até o... Tem que acertar. Um vai ter que acertar. Obrigado. Tem jeito. Alguém vai ter que acertar. Nem que ir até a meia-noite, né? Paulinho Balaca. Paulinho Balaca vai tentar agora. Está com os olhos sendo vendados. Estou para te dizer que o Paulinho Balaca vai acertar essa aí. Tu acha? Estou achando. Paulinho Balaca com os olhos vendados. Seu companheiro Didier está ali junto ao gol. A goleira para tentar chamar a bola. Ah, ele vai dando as dicas, né? Ela posiciona mais para a esquerda, mais para a direita para dar uma ajuda para o companheiro. Paulinho Balaca vai sendo autorizado. Está difícil de colocar a venda, hein? A venda onde está a bola. O Paulinho Balaca. Balaca tem bastante. Está sentindo a bola. Paulinho Balaca. Está sendo orientado lá. Paulinho Balaca bateu. Direto para fora. Para fora. Ninguém acertou. Ninguém acertou até agora. Vai o Iniesta do Paraguai. Agora para mais uma tentativa. Iniesta do Paraguai. É, só tem craque aqui. Pelos nomes dá para ver. Juanito Soares. Juanito Soares. Luel Louco Abreu. O boleiro. Manera. Paulinho Balaca. Didier sem panturra. Didier sem panturra. Iniesta do Paraguai. Mini boleiro. Só craque, hein? Só craque. Nesta Olimpíada do boleiro. Vai ser autorizada a cobrança. Iniesta do Paraguai. Concentrado. Concentrado. Ele é autorizado a cobrança pelo juiz. Bateu. Passou muito perto. Muito perto. Muito perto. Passou. Vamos ver agora, né? Será que alguém vai acertar? Didier. Didier. Vai lá. Didier sem panturra. Não consigo nunca ouvir esse voice mail. É? Não sei como é que é. Tem que ter uma senha, né? Ah, é sim. Eu nunca não tenho senha. Eu tenho 5 mil, sabe? Vai lá, Didier. Didier vai para a cobrança. Bateu para a canhota. Essa bola passou perto. Está faltando um pouco de sorte, né? Para essa dupla de amarelo. Não é falta de qualidade, né? Não, eles têm, assim, uma qualidade até boa, sabe? Mas estão com muito azar. Muito azar, realmente. Essa bola, por exemplo, foi muito bem batida, mas saiu. Vamos ver agora quem vai. Mini boleiro para a tentativa do pênalti com os olhos vendados. Ninguém acertou. E enquanto não acertar, não vai terminar. Por isso que o importante é tu tentar ganhar o jogo no tempo normal. Porque aí sim é loteria. Vamos ver agora. Mini boleiro de branco vai tentar acertar o gol. Já viu onde está a bola? Pisou de novo o mini boleiro. Bateu. Muito perto, muito perto a bola. Olha, está quase entrando. Está passando perto. Está raspando a trave. Mas não entrou. Paulinho Balaca agora. Vai ter os olhos vendados o Paulinho Balaca. É agora, rapaz. É agora, rapaz. É agora. Pode ser aquele efeito do presidente. Vai, Paulinho Balaca. Lembrando que nós estamos na prova do goleirinha 2x2. E como deu tudo empate, né, professor? Estamos tendo aí o pênalti com os olhos vendados. Estamos disputando aí o terceiro lugar aí. As equipes que perderam nas primeiras... Aí, olha o chute, olha o chute, olha o chute, olha o chute. Para fora! Se fosse um pouquinho mais forte, ele acertava. Ela começou a descair. O Linho Balaca deu um biquinho. A bola passou à direita do gol. Vamos ver quem vai agora para a cobrança. É, eu acho que tem que trocar a bola mesmo, realmente. Pode ser a bola que está disputando. Se tivesse uma bola quadrada, de repente, né, conseguia acertar. Iniesta do Paraguai agora vai para a cobrança. Vai fazer a tentativa agora. Eu acho que tem que alguém ali tirar a goleirinha do lugar, né? Seguir a bola. Vai lá o Iniesta do Paraguai para mais uma cobrança. É a cobrança de pênaltis com os olhos vendados para desempatar essa disputa. Iniesta do Paraguai pisou a bola, viu onde ela estava. O problema é que a goleira ele não vê, né? É, isso aí. Saiu o Iniesta do Paraguai e a bola saiu direto. Vai, já estamos acabando o ano e eles não conseguiram acertar o gol na goleirinha, hein? É verdade, está muito complicado. Olha, o Didier antes quase acertou, hein? Acho que agora ele vai caprichar e vai acertar. O Didier sem panturra. Antes quase acertou, quase acertou. Está aquecendo muito lá o Didier. Balaca tem bastante. Bastante. E depois a disputa ainda... No primeiro lugar, né? No primeiro lugar. Azul e verde. O Didier concentrado, quem sabe, agora o Didier bateu! Incrível como essa bola passou perto. Próximo, muito próximo. A bola anda rondando o gol, anda rondando o gol, mas não entra, não entra, não entra. Tá complicado essa bola entrar na goleirinha. Sem olhos vendados, já não é fácil. O meu potencial é iluminado. Na queda, na queda, é de cima, aquela chapa. É fino. É o ganhão. É o ganhão que está disposto. Está aí, Paulinho Balaca. Estou sentindo que vai colocar na rede. É o efeito! 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 Acertou! Paulinho Boleiro! Mini Boleiro fez o gol. Mini Boleiro, Mini Boleiro colocou essa bola na rede com categoria, com força. Foi direto para dentro do gol. Mini Boleiro! Que cobrança, hein? Forte e consciente, né, Paulo Brito? Tu viu que ele ficou tranquilo. E bateu seco na bola aí e achou o gol. Chute forte, certeiro. Chute seco. A bola põe morrer dentro da goleirinha. O Mini Boleiro garante a medalha. Paulinho Balaca agora vai tentar buscar o empate aí. Vamos ver se consegue. Se ele errar, se ele errar, perdeu a medalha de bronze. Olha o Paulinho Balaca. Sentindo a bola ali, o Paulinho Balaca, fazendo o seu estilo, colocou direto para fora. Terminou! Vamos! Com a dupla de branco, a dupla de branco garantida a medalha. Medalha de bronze para a dupla de branco aí, com aquela batida de pênalti que o Mini Boleiro acertou. E a dupla de amarelo ficou sem nada. Sem nada, de novo. Sem nada a dupla de amarelo. Estamos aqui com o time branco, o time vencedor da medalha de bronze. Uma disputa bem acirrada nos pênaltis. E eu vi vocês falando ali antes, por conta do último jogo, vocês estavam se negando no pódio. O que aconteceu? E o Pedro sabia mais. É, teve uma confusão ali. O juiz acabou expulsando os atletas que estavam disputando a final. A gente ficou sem entender, estava vendo de fora. E enquanto não se resolver isso aí, a gente ainda vai ficar nessa posição de ser contrário ao que aconteceu, né? A gente não sabe o que aconteceu. Se aconteceu, eu não estou sabendo. Mas o futebol não é isso, né? Então, vamos averiguar aí o que aconteceu. E muito feliz pela medalha de bronze aí. Muito obrigado. Obrigado. Estamos aqui com o time amarelo. Infelizmente, não teve pódio, não teve medalha. O que aconteceu? Uma disputa acirrada de pênalti. Mais uma vez, aí, ficamos fora do pódio. Temos um belo jogo. Acho que foi o jogo mais bonito aí de toda a competição ali. A disputa em terceiro lugar. A gente sobressaiu muito sobre o adversário, que tiveram sorte. Tiveram sorte, eles não tiveram nenhuma jogada trabalhada, como vocês puderam ver aí. Mas... Infelizmente, né? Não deu. É, loteria, pênalti é loteria, ainda mais vendado. Levaram sorte. Acabamos não acertando nossos chutes e eles tiveram a sorte de conseguir concluir em gol. Mas seguimos, seguimos em busca de mais medalhas aí e busca do ouro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.